Olá, bom dia a todos e a palestra desse sábado do livro Cartas de Cristo, temos o tema O Reino de Deus que habita em nós. Carta 2, páginas 91 a 94 e do livro de bolso 111, páginas 111 a 119. Essas páginas dizem a forma como nós devemos ver bem, para a gente encontrar uma forma de viver em prosperidade, com saúde e nós somos responsáveis por isso. E na palestra de hoje nós vamos aprender quais os caminhos que a gente deve seguir para a nossa vida ser assim, muito diferente da forma como nós estamos vivendo hoje. O nosso comportamento hoje é muito parecido de uma criança que foi muito bem educada pelos pais, mas que em algum momento ela é mal criada, tem um comportamento, muito, ela sabe o que tem que fazer, mas ela tem um impulso de ficar esperneando diante daquilo que não está da maneira como ela quer. Então é exatamente dessa forma que nós nos comportamos Jesus diz que os mais abençoados são aqueles que são puros de coração. Esses puros de coração eles desconhecem a maldade, a raiva, o mal dizer e isso é o amor feito visível dentro deles. E esse sentimento que ele vive é o Deus. Ah, mas Deus está dentro de nós? Sim, Deus não está fora, ele está dentro, não é em nenhum lugar especial, simplesmente dentro de nós. E ele está em todas as coisas, ele está em tudo, no jardim que a gente vê, nas praças, nas árvores, naquela plantinha que a gente coloca no vasinho e a gente cuida para que ela cresça. Essa transformação, essa vida que não é manipulada por nós é Deus. Nos plantios, nos plantios grandes, onde são plantados alimentos que chegam até as nossas mesas, esse cuidado com a terra, a terra que é próspera, o cuidado com essas sementes, a forma certa de plantar e com o clima próprio para aquilo, muito embora o homem faça tudo de forma automática e correta, depende dessa força invisível para que aquilo prospere, para que aquilo cresça e chegue aonde tem que chegar, que é nos nossos lares. Então, é essa energia que a gente não vê, é onde Deus está. Então, ele está em todas as coisas. E nós temos que ter a consciência que a colheita e o plantio é necessária e participa disso da vida de todas as pessoas. Tudo que nós plantamos, tudo que nós emanamos para o universo, é a forma como o universo vai nos trazer de volta em forma de prosperidade, abundância, doença. Então, se a gente tem um comportamento preguiçoso, por exemplo, o universo não vai ter pressa e não vai ter nada para te oferecer porque você não está oferecendo nada. Se você quer ter saúde, mas não se cuida, não se alimenta corretamente, não tem hábitos mais saudáveis, é uma questão de tempo que a doença chegue até você. Percebe que não há nada de errado. O que há de errado é a forma como a gente planta. Então, que a gente ofereça para o universo as nossas melhores intenções, o que nós queremos de melhor para nós mesmos. É uma forma muito natural e instintiva de nós seres humanos sempre querer fazer coisas que nos protejam e que nos faz com que a gente sinta um bem-estar. Só que se a gente só ficar preso a isso, a gente passa a ter um comportamento egoísta. E, consequentemente, o nosso comportamento vai gerar um plantio negativo e que retornará para nós. E a nossa conduta, ela tem que ser reta. A gente tem que saber viver bem, pensar bem e agir corretamente. Então, nós temos que ficar de olho, não só nos nossos atos. Porque os nossos atos, antes deles ser concretizados, efetivados, a gente sentiu primeiro, a gente pensou primeiro. Então, na verdade, a gente precisa ficar atento aos nossos pensamentos. Aquilo que a gente cria, aquilo que a gente dá importância quando a gente ouve alguma notícia, algum comentário de alguém que fez de um terceiro a fofoca. Então, o que está ruim, que a gente ouve, a gente tem que saber filtrar. E, mais importante, que se há alguma coisa ruim, que pare na gente. E que a gente não comece a plantar, jogar sementes dessa notícia ruim que a gente ouviu. Os acontecimentos de hoje, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós somos, assim, com muita abundância, tem muitas notícias falando de lá. E, em uma transformação de tudo o que está acontecendo lá, da região, das pessoas, enfim, de tudo o que está se passando lá, há muitas notícias ruins. Só que a gente ver, por exemplo, a notícia de quanto a água subiu, já é uma notícia ruim. Mas, se a gente assiste a notícia de que, da forma como as pessoas estão sofrendo, os animais, aqueles que perderam suas vidas, isso contribui para que entre na nossa cabeça. E, como que a gente vai conseguir meditar, rezar para eles, se o que habita na nossa cabeça são essas notícias negativas? A gente sabe o que está acontecendo e que não é bom. E eles precisam do nosso auxílio. Então, a gente não precisa, obrigatoriamente, ficar acompanhando noticiários trágicos de um acontecimento que já é terrível para nós. E isso é só um exemplo do que está acontecendo agora. Mas, qualquer notícia ruim que a gente assista ou que alguém comente conosco, o fato de a gente ficar reverberando isso na nossa mente, ou depois fazer um comentário mal, assim, sem um despretensioso. Nossa, você viu aquilo? A gente está disseminando, a gente está jogando a semente errada para o universo. E isso vai retornar para nós. Ah, eu não faço nada de errado grandioso. Ah, mas, se você vive falando mal dos outros, você vive fofocando, tem o mesmo poder. Então, que a gente não esqueça que isso acontece para com todas as pessoas. E a responsabilidade do nosso plantio é só nossa. É única e exclusivamente nossa. A colheita vai acontecer de qualquer forma. Agora, se essa colheita vai vir de uma forma positiva ou negativa, é só olhar como está a nossa vida hoje. Estamos tendo uma avalanche de problemas? Estamos tendo doenças? Atritos nas nossas relações? Mas, o que nós fizemos para contribuir para aquilo? Há sempre a nossa participação. O universo, ele não nos manda nada que a gente não tenha plantado. Então, é de muita responsabilidade. Então, mude os seus hábitos. Eu me incluo nisso. Eu preciso também, assim como todos, ficar de olho no que eu assisto, no que eu leio. Ah, mas eu não estou acostumada. Ofereça. Se ofereça uma oportunidade. Ah, eu não gosto de tal coisa. Se ofereça a oportunidade de conhecer uma coisa diferente. Deseja essa transformação. É uma forma de plantio. E quando a gente acessa esse Deus que está dentro de nós, é uma sensação tão maravilhosa que Jesus, no livro, diz que é como ele dá um exemplo. É como uma mulher que está varrendo a sua casa e ela está muito triste, chorando, porque ela não tem nada. Ela não tem o que comer, ela não tem o que oferecer aos filhos. Ela está completamente esperançosa. E aí, quando ela começa a varrer, quando ela vai varrer lá no cantinho, ela acha uma peça muito valorosa, uma peça de prata. E aí, na hora, é uma felicidade tão grande, que no minuto anterior ela estava muito triste, porque ela não tinha nada. E agora ela passou a ver tudo. Ela se reúne com os vizinhos para celebrar. Que agora ela está rica. Então, é essa mágica que a gente acha que existe, né? É assim como a gente se sente. A gente se sente agraciado por ter as coisas acontecendo de uma forma abundante, próspera, saudável. Nós fomos criados para isso e para ser felizes. Então, se a gente é assim, mais fechado, mais mal-humorado o tempo todo, é uma forma que a gente mostra isso para o universo. Então, as coisas vindas para nós vai vir de uma forma mais tensa, é na mesma proporção. Não devemos julgar absolutamente ninguém. Porque o que nós estamos vivenciando hoje, nada mais é que é o plantio que nós fizemos no passado. Então, não conseguimos mudar, mas nós conseguimos fazer diferente agora, para que o futuro seja maravilhoso, que seja muito melhor. E, além disso, a gente foi ensinado que Deus está fora, né? E que Ele está dentro de nós. A gente não pode esquecer. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, nós não devemos buscar a solução fora. que a gente se feche, através da oração, através da meditação, para se conectar com o seu eu superior. E as respostas de como você deve agir, estão todas lá. O que facilita e o que dificulta esse nosso entendimento? Exatamente o que a gente coloca para dentro do nosso pensamento. Se você assiste, coloca dentro da cabeça, fala, ouve, está com pessoas que têm a prática da maledicência, por exemplo, e você vai se alimentando daquilo. Então, se conectar com o seu eu superior, vai ser muito mais complicado. Agora, se você começa a ter novos hábitos, começa a valorizar aquilo que a gente vê fora, agradecer tudo e a todas as coisas, você vai desfrutando de um sentimento, de um amor tão grandioso, e que, certamente, quando você olhar para si, quando você precisar desses conselhos, claramente, você terá as respostas de como fazer. E não porque alguém falou o que você tinha que proceder, o que você tinha, qual seria a sua atitude. E isso é individual, é intransferível. Cada um é responsável por si. Jesus também dá um outro exemplo, porque ele diz que nós fomos ensinados a revidar, a não deixar barato. Se alguém nos fere, a gente quer ferir o outro. Se a minha mulher está me traindo, eu gostaria que, foi o exemplo dele, eu gostaria que a minha mulher e mais a pessoa que estava traindo, os dois sejam apedrejados. A gente faz o tempo todo o julgamento e quer que aconteça alguma coisa de forma negativa para o outro, porque a gente quer tirar esse mal que a gente está sentindo. Se alguém mata, você ouve a notícia, há um comentário assim, nossa, quem devia morrer era ele. É como uma coisa que a gente não pensa para falar, mas mostra o que a gente sente. Então, o filtro, a gente tem que cuidar do que entra, porque o que sai é o que está justamente aqui dentro. E isso vale também para comentários, para as pessoas que estão na mídia, políticos, artistas, comentar de uma notícia, você viu o fulano como está? É um comentário negativo, é um plantio negativo, inclusive entre nações, da gente falar de algum lugar que não seja muito bom. Então, tudo que de forma negativa que a gente fala, retorna para nós. Então, que a gente tenha responsabilidade do que a gente diz. Outra forma, outro exemplo, é quando ele diz que um vizinho vai pedir ajuda, a pessoa pede ajuda para um vizinho para fazer alguma coisa, e esse vizinho diz que não, não, eu não vou poder te ajudar. Quem pediu, volta para casa, xingando, mas por que essa pessoa não me ajudou? não entende e descarrega um monte de palavras. E aí, em um outro momento, talvez esse mesmo vizinho vá pedir uma ajuda para quem um dia pediu e não conseguiu. Aí, nós temos a oportunidade. Eu vou revidar? Não, agora quem não pode sou eu. Ou, sim, eu vou te ajudar. Então, nós temos a escolha o tempo todo. Então, é esse revidar que a gente deve ficar de olho. Eu acho que a gente não tem que ser, assim, como diz aqui, nós temos que dizer amém a todas as coisas. Não. Mas nós temos que ter posturas, e posturas corretas. Ah, quem fez mal para mim? Quem me roubou? Me levou as coisas. E na hora, nossa, eu estou desejando todo o mal para aquela pessoa. Mas aquele que roubou também está plantando. E o que ele está plantando vai retornar para ele. Então, por que nós que estamos na mesma seara de transformação, de oportunidades, por que a gente tem que se preocupar com a colheita do outro? Se isso é tão natural, se é natural para nós, é natural para todas as pessoas. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente para de julgar o outro. porque na responsabilidade dele ter ajudado ou não, vai ter uma consequência. De repente, no exemplo do vizinho, ele não pode porque ele tinha alguma coisa muito séria, importante, ele só não expôs. E o outro vizinho não entendeu nada, achou que ele tinha que, ele só estava querendo sim. Não compreendeu. Então, que a gente não se preocupe com os atos das outras pessoas e que a gente não fique reverberando acontecimentos negativos que a gente vê por aí. Grupos de WhatsApp, notícias na TV. Então, que a gente filtre o que entra, porque se a gente vê e aquilo entrar na cabeça alguma hora, se você não puder, se não conseguir se transformar, ela vai sair, um comentário vai sair. Então, é um trabalho de formiguinha, diário, constante, até a gente ter essa sensação da mulher varrendo que, num piscar de olhos, ela tinha tudo resolvido. Foi perfeitado. Isso é uma prova muito difícil, porque nós temos que aprender a lidar com o nosso eu. E nós somos responsáveis. cada um sabe a forma certa, a forma mais tensa, mais firme, mais rígida ou mais acolhedora para lidar consigo mesmo. Eu não posso dizer como eu tenho que ser com o outro. Eu tenho que responder só a mim mesmo. E, gente, não se esqueça que o que a gente manda é o que a gente traz, é o que a vida nos dá. Então, que a gente tenha força, que a gente tenha responsabilidade, consciência de absolutamente todas as coisas. É, é, é o não que a gente não haja como automatismo, que a gente não queira fazer aquilo que todo mundo está fazendo ou porque aquilo ele fez e deu certo para ele, de repente para mim não vai dar. Mas se pergunte, se for uma coisa boa, por que não? Então, que você tenha escolhas próprias, que não deixe as pessoas te influenciarem, que faça com que você não se consulte e simplesmente faça esse comportamento, replique esse comportamento, não vai ser bom, porque cada ato, cada pensamento que você tem e aquilo também que você verbaliza é um plantio. E Deus não está nessas coisas, ele não está, ele está em nós. Então, quanto mais a gente limpa esse canal de comunicação do que nós temos com a nossa mente, mais fácil vai ser de lidarmos com o nosso eu, escutarmos quando a gente precisa de algum conselho, de, assim, do que fazer, porque esse canal vai ficando cada vez mais limpo e esse Deus dentro de nós, ele é harmonioso, ele é saudável, ele é feliz, é tudo isso que todos nós merecemos e que a gente a partir de agora não tenha mais comportamento daquela criança que fica esperneando, mesmo sabendo que não é daquele jeito, ela não foi, ela não aprendeu com aquilo, que a gente não seja tão teimoso e isso faz com que o nosso plantio seja um plantio consciente e responsável. Obrigada a todos, até a próxima palestra. Obrigada. Tchau. Tchau.